Bom, a gente tem um momento aqui do podcast, você já falou que é ouvinte do podcast? É, sou. Já deve conhecer aí, que é o momento que a gente elege três livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Quem são esses livros para você? Ai, que difícil. Eu acho que para enaltecer, vou ser repetitiva, porque eu já falei de Úrsula, mas acho que para enaltecer, eu vou voltar a falar de Maria Firmina dos Reis. Que é citado, inclusive, no Mata Doce, maravilhoso. É citado dentro de Mata Doce. Depois a gente pode falar um pouquinho, porque de onde ele surge dentro da narrativa. É isso, exatamente. E um para... o outro é... para emprestar? Para emprestar. Olha, eu acho que há tantos para emprestar. Eu acho que dois, eu colocaria dois para emprestar. É O Estrangeiro, de Camus, que amei e fiquei pirada quando li. E Clara da Luz do Mar, de Edvis Dantiket, nunca sei, acho que é Dantiket, que é maravilhoso. É uma haitiana, que vive há muito tempo já nos Estados Unidos. É fabuloso, é fabuloso esse. Como chama? Clara da Luz do Mar. Clara da Luz do Mar. E o título é maravilhoso. É. É musical, inclusive, né? É, é maravilhoso. O jeito dela escrever é muito, me impactou muito, gostei muito. E li, infelizmente, acho que nem tudo está traduzido aqui ainda no Brasil, mas li outro livro dela em espanhol também, que tem uma das cenas dos últimos tempos que li, mas me impactou. Então, é uma autora que eu acho fabulosa. Maravilhosa. Maravilhosa. E para esquecer? Ai, esqueci que tinha esse momento, esqueci. Olha, é complicado, né, dizer um livro para esquecer. Mas é um livro que você não se conectou muito, assim. É o que você falou, tem livros... É, tem livros... Você ainda falou sobre o livro que abandona, livro que a gente abandona e está tudo bem. Eu abandono sem crise. É, é um livro que você abandonou mentalmente. Sem, não tem problema nenhum. Eu li muito a literatura brasileira, né, e em algum momento eu acho que teve alguns livros ali do final do 19, começo do 20, que eu desejei abandonar, porque me incomodavam de algum jeito, né, a partir do jeito que repensar, que descrevi o corpo da mulher e tal, essa estrutura toda. Mas que eu não abandonei ainda bem, porque de algum jeito eu reescrevi... A sensação que eu tenho é que eu dialogo muito com esses textos, eu desejo reescrevê-los. Então, eu não diria que são textos para esquecer, porque eu acho que o horror nunca deve ser esquecido. Ele tem que ser falado e discutido, inclusive. Ele tem que ser falado. Quando as pessoas dizem assim, ah, porque você escreve histórias de dor, é porque uma ferida para se curar, ela tem que ser oxigenada. E quem está dizendo só isso não sou eu. Eu acho que várias mulheres que escrevem, elas pensam muito a partir dessa perspectiva. Nós que escrevemos no Brasil, a partir do desejo de ir de encontro à colonialidade, e ao racismo, LGBTfobia, ou toda essa estrutura bizarra da sociedade como machismo, enfim. Eu acho que a gente escreve muito nesse desejo de que a dor seja uma ferramenta estética para pensar o texto literário. E eu acho que isso é importante pensar. Então, nessa perspectiva, tem alguns textos que geram zonas de incômodo, como, por exemplo, a Luísa Azevedo, Cortiço. É um texto que tem uma estrutura maravilhosa para pensar o romance, pelo menos eu gosto muito da estrutura desses romances, que está ali no final do 19, na geração de 30. Toda essa estrutura do romance me agrada muitíssimo. Mas o desconfortável é como pessoas como eu sou retratada nesses romances, como meus ancestrais são retratados nesse romance, minha avó, minha mãe, as mulheres anteriores a mim. Tchau, tchau.